A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 24 de março recordamos hoje a Beata Maria Karlovska, fundadora. Ela nasceu em 4 de setembro de 1865, nos territórios ocupados pela Prússia. Décima primeira filha do casal Mateus e Eugênia. Uma família muito religiosa e numerosa e muito devota do Sagrado Coração de Jesus. Vamos conhecer a história da Beata. Quando seus pais venderam a fazenda da família, Maria foi viver com eles em Pósina, onde começou seus estudos na escola secundária para meninas católicas. Ficou órfão de seus pais quando tinha 17 anos. Depois que seus pais morreram, em 1882, prometeu viver em castidade durante toda a vida. Ela ainda não pensava em tornar-se religiosa, pois precisava trabalhar para ajudar seus irmãos e irmãs. Viajou pouco depois para Berlim no intuito de ir ali aprender o ofício de costureira. Frequentou a escola de costura por um ano e fez um curso em Berlim. Após o treinamento, exerceu a sua profissão em Pósina, auxiliando a irmã mais velha, Wanda, como instrutora na escola de costura. Na terra natal, exerceu uma ação caridosa, tornando-se uma verdadeira samaritana, no meio das mulheres tocadas pela grande miséria social e moral. Filhas de pais educados, acostumados com a vida de uma família nobre, embora então decadente, Maria não tinha ideia da pobreza moral das mulheres que praticavam a prostituição para ganhar a vida, quando começou a visitar os doentes e os pobres, mais pobres, nas ruas da cidade. O imperativo interior a levou a esses lugares, onde a pobreza material era associada com a prostituição. Em novembro de 1892, Maria encontrou uma prostituta pela primeira vez. Este encontro foi decisivo para sua vocação, porque a partir de então, toda a sua energia se concentraria nessas mulheres que Maria queria ajudar a sair de uma situação onde voluntária ou involuntariamente se tinham colocado e a cortar os laços que as retinham naquela vida. Exortava as mulheres a deixarem a vida pecaminosa e as preparava para receber os santos sacramentos. Naquela época, a prostituição era tolerada pelas autoridades estaduais. Essas pessoas eram registradas e eram obrigadas a fazerem exames médicos regulares para evitar a propagação de doenças venéreas. Depois de um ano e meio deste apostolado, a desaprovação geral forçou a jovem a esconder suas atividades, rejeitada até por membros da família, que consideravam desonrosa sua preocupação com prostitutas. O seu zelo nesta obra difícil atraiu outras mulheres com quem fundou a congregação das irmãs servas do Bom Pastor e da Divina Providência. Para as irmãs e para ela mesma, ela já tinha estabelecido o seguinte objetivo. Nós devemos anunciar o coração de Jesus, quer dizer, viver dele, nele e por ele, de maneira a nos tornarmos como ele. E nós devemos fazer de maneira que em nossas vidas ele se torne mais visível do que nós mesmos. Com o tempo e a perseverança de todas as irmãs, este apostolado começou a dar bons resultados. E muitas dessas mulheres começaram a levantar a cabeça e a enveredar resolutamente pelo caminho certo. Algumas até se tornaram mães exemplares e outras tantas apóstolas junto daquelas que ainda estavam relutantes em voltar para trás. Maria Karlovska tinha o dom de guiar as almas. Ela sabia o que fazer para trazer as jovens ao caminho certo. Para acalmar o comportamento das jovens, Maria usava a bondade. Se fosse imprescindível, assumiu uma atitude de rigor, não hesitando em usar as palavras duras e exigentes. Ela sabia qual era a luta delas contra a sua natureza desregrada e por isso cercava de afeto, suportando pacientemente as explorações de seu temperamento, acalmando a impulsividade e a impetuosidade com a doçura. A catequese tinha prioridade na reabilitação das jovens. Quanto ao trabalho físico, também usado na reabilitação, era fundamental descobrir as habilidades de cada jovem para dar-lhes um trabalho adequado às suas predisposições naturais. De acordo com Maria Karlovska, a santidade consiste em fazer coisas comuns, de forma extraordinária, com carinho e dedicação. Tal santidade é oculta diante dos olhos humanos, presentes apenas nos olhos de Deus. As suas irmãs diziam que a santidade é uma corrente, cujos anéis são chamados de virtude, e da ruptura de um corre o risco de perder toda a corrente. Maria Karlovska era muito inteligente, virtuosa, tinha o dom da iniciativa e uma extraordinária concentração e habilidade, mas ao mesmo tempo era muito moderada e simples, surpreendia a todos com sua vontade de ferro e sua grande diligência. A essência espiritual da congregação, fundada por Maria Karlovska, está em trabalhar com todas as forças pela salvação das almas e, assim, constantemente, lutar para se identificar com um bom pastor. Por esta razão, os pastorelli, como são chamados os que fazem parte da congregação, emitem um quarto voto, isto é, a conversão das almas. Para atingir este objetivo, Maria Karlovska, com as palavras, escritos especialmente por seu exemplo de vida, declarou a importância e a necessidade de todos viverem à virtude da castidade. Para ela, temos de brilhar pela castidade imaculada, devemos expressá-la com um bom caráter em toda a sua perfeição. Essa virtude deve ser a base do nosso ministério. O bom pastor deve despertar neles o amor para com a virtude da castidade. Ela agradecia a Deus pelas graças e favores resultantes da obediência total à Igreja Católica. A união com Deus e a Igreja é a minha força, segurança, esperança e toda a minha glória, escreveu exortando as irmãs a viverem sempre fiéis à Santa Igreja, porque a união com a Igreja encoraja a santidade pessoal. De sua vida e dos seus escritos, podemos perceber que ela foi uma alma contemplativa, de silêncio e oração. Rezava muito, passava as noites sem dormir, rezando incessantemente. Toda a sua confiança era depositada no bom pastor, confiando totalmente a ele e somente a ele as almas dedicadas. Ela amava a serenidade e o silêncio que a mantinha unida a Deus, porque Deus fala uma alma em silêncio. A oração para Maria devia ser sempre sincera, ardente, incessante, insistente e devia ter como objetivo principal a salvação das almas. A luta contra o pecado era uma expressão de seu compromisso com a santidade. Na sua opinião, não há verdadeira vida apostólica sem a constante luta contra o mal. Mesmo um pecado venial é um grande mal. Um sinal dessa luta é o sentimento de pesar que um deve ter diante dos pecados. De sua vida interior vinha uma força e um extraordinário dom de saber como esconder seus sofrimentos físicos e morais com um sorriso e com o pleno autocontrole. Era cheia de amor e misericórdia para com toda a miséria espiritual e material. Era a verdadeira mestre de vida espiritual e exigia de si e dos outros uma autêntica santidade, cuja essência reside na junção perfeita da vontade humana com a vontade e leis divinas. Especialmente, seus escritos oferecem um manual para o ensino sobre a conversão e progresso e progresso na vida espiritual. Na atividade social com a qual tentou diminuir o mal e multiplicar o bem, ela descobriu o valor do trabalho na reabilitação com uma rica pedagogia e, desta forma, contribuiu para a moral de reeducação de mais de 5 mil jovens e mulheres. O sistema educacional criado pela madre Karlovska foi excepcional e baseado principalmente no exemplo que nos é oferecido por Jesus e enfatiza a liberdade e a boa vontade. Toda prática religiosa é um ato livre. Tanto as autoridades eclesiásticas como as governamentais manifestaram a sua admiração pelo sucesso e bons resultados do Instituto Educacional na reabilitação das jovens que eram consideradas um flagelo e uma vergonha para a sociedade polonesa. Maria Karlovska foi capaz de dar dignidade a essas criaturas caídas e humilhadas porque em cada uma delas via a imagem de Deus uma filha amada de Deus que ainda poderiam se redimir. A providência divina era o fundamento da sua esperança e uma característica predominante em sua congregação. O amor de Deus foi o motivo pelo qual ela ainda muito jovem emitiu votos de castidade e pela mesma razão fundou a congregação. Este amor encontra sua plena expressão em fazer a vontade de Deus em tudo e sempre e em se submeter a qualquer momento. Ela aceita as cruzes da vida e agradecia a Deus pelo sofrimento. Para ela só o pecado é o maior mal e assim ela odiava todo pecado porque ele ofende o amor de Deus. O amor de Deus é inseparável do amor ao próximo. Testemunhas enfatizaram o fato de que a Beata tinha um amor sobrenatural para com todos e o exercia em um grau mais eminente. O amor ao próximo foi o principal motivo para todas as suas atividades de apostolado. A Beata sempre manifestou um grande amor à congregação e também à Polônia. A sua devoção ao Sagrado Coração despertou nela uma dedicação ao próximo e um amor que nunca diz chega. Foi tudo para todos e por meio do amor e da ação do Espírito Santo ela restaurou a luz de Cristo em muitos corações e os ajudou a recuperar a sua dignidade perdida. Com cerca de 70 anos Madre Maria Karlovska entregou a sua alma a Deus em 24 de março de 1935 deixando para a posteridade uma obra reconhecida de uma grande ajuda para a igreja na Polônia e nos países vizinhos. Ela foi beatificada em 6 de junho de 1997 na Polônia por São João Paulo II que possamos pedir a intercessão da Beata Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos se inscreva no canal curta e ative o sininho para receber as notificações os santos são obras primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Segundo o seu conterrâneo o grande Beato João Paulo II na homilia de sua beatificação Beata Maria Karlovska era como que elevada pela corrente do amor do divino Paráclito graças a este amor restituiu a muitas almas a luz de Cristo e ajudou-as a readquirir a dignidade perdida sentiu uma insaciável fome de amor Quanta necessidade tem dele o mundo de hoje a nossa geração como é grande a necessidade desta sensibilidade feminina nas coisas de Deus e dos homens a fim de que as nossas famílias e a sociedade inteira sejam repletas de calor cordial de benevolência de paz e de alegria para que o mundo de hoje aprecie o valor da vida da responsabilidade da fidelidade para que conserve o respeito pela dignidade humana que essa alma exemplar nos interceda no céu para que sejamos luzes e radiantes de amor ao nosso próximo nesse mundo onde anda tão ausente dessa virtude Beata Maria Karlovska rogai por nós Amém Amém